Música Sejam bem-vindos e bem-vindos à segunda mostra de vídeos Arte e Saúde Luzes, Câmara e Ação Eu vim aqui apresentar hoje para vocês a disciplina 985 Vou contar para vocês como começou Essa disciplina que leva o teatro como aperfeiçoamento da relação médico-paciente É uma disciplina eletiva, mas ela começou em uma disciplina obrigatória Os alunos do segundo ano cursam uma disciplina chamada habilidade e comunicação Relação médico-paciente E a partir daí foi tão interessante esse envolvimento Que eles solicitaram que tivesse uma continuidade, uma disciplina eletiva Alguma coisa que eles pudessem fazer fora do horário E assim foi feito no primeiro semestre, que deu origem à primeira mostra desses vídeos E agora no segundo semestre, a segunda mostra de vídeos No início, essa disciplina era presencial Jogos teatrais, grandes improvisações Mas, com o confinamento, passamos ao sistema online Nesse sistema online, outras dificuldades apareceram e novas oportunidades também O curioso é que agora Gente de vários locais do país estão participando dessa disciplina E de várias especialidades diferentes, o que propicia uma troca de informação Mas todos têm em comum a característica fundamental Lidar com o ser humano De poder nos tornar melhores na percepção, na interação e na forma de se comunicar E essa mostra vocês vão ver A metodologia para isso vai ser explicada pelo professor Adilson Que eu convido agora para dar sequência à nossa conversa O desenvolvimento do curso se deu de forma horizontalizada e colaborativa Por acreditarmos em uma educação participativa Em que todos somos sujeitos aprendizes e ensinantes ao mesmo tempo Assim, a metodologia MIT, Medical Education Empowered by Theater Continua sendo o território sobre o qual desenvolvemos conhecimentos e habilidades fundamentais Para a melhoria da relação profissional da saúde-paciente A pedagogia de Paulo Freire e o teatro de Augusto Boal São pilares fundantes de nossas práticas Nesse semestre, os estudantes foram provocados a sugerirem temas Que serviram de mote para nossas criações artísticas e reflexões Abordamos três temas Ressignificação Seguir em frente com outros olhares Comunicação não violenta E fragilidade Por meio de exercícios, jogos e improvisações teatrais Elaboramos cenas e construímos conhecimentos Que passaram pelos nossos corpos Para enriquecer ainda mais as nossas experiências Contamos com alguns convidados e convidadas Que contribuíram significativamente Tanto no aspecto teórico Quanto estético e técnico Queremos agradecer a Giovanna Ambuzeiro e Fabiano Berline Que abordaram a CNV Kit Menezes e André Gonçalves Que nos falaram sobre cinema e audiovisual E Bruno De Jorge Que nos apresentou aspectos técnicos da captação e edição de imagem Tais aprendizados Se concretizam nos vídeos produzidos no contexto da disciplina Para compor a nossa mostra Em um ano tão desafiador A arte nos mostra mais uma vez A importância de seguirmos juntos e de mãos dadas Nossa iniciativa trouxe uma gama de novos conhecimentos Além do que poderíamos esperar Tendo em vista a mudança para o meio audiovisual Assim, pudemos conhecer um pouco do universo da direção cinematográfica Da sonoplastia e composição musical para trilha sonora Técnicas de edição, de posicionamento de câmera Além de nos aprimorarmos na criação de narrativas Através da improvisação Em cena, pudemos testar nossos atributos artísticos Numa convivência muito rica E que certamente impactará profundamente em nossas vidas Assim, em nossas encenações Pudemos vivenciar muitas situações desafiadoras No que tange à condição humana Retratamos pessoas doentes Pessoas no fim da vida Pessoas com problemas psicológicos E foi muito engrandecedor nos colocarmos no lugar delas Colocamos-nos também no papel dos profissionais da saúde Afim de refletirmos sobre nossas profissões Sempre em busca da melhor forma de cuidar do próximo Um dia, os próximos seremos nós Então, temos que cuidar uns dos outros Ainda mais em tempo de pandemia E chegou o momento de assistirmos Aos três trabalhos feitos pelas alunas e alunos da nossa disciplina O Grupo Caracol nos brindará Com o curta Fragilidades Desmascaradas Divirtam-se! Nunca conheci quem tivesse levado porrada Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo E eu, tantas vezes réis, tantas vezes porco, tantas vezes vil Eu, tantas vezes, irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante Que tenho sofrido enxovalhos e calado Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo Toda gente que eu conheço e que fala comigo Nunca teve um ato ridículo Nunca sofreu enxovalho Nunca foi senão príncipe Todos eles príncipes na vida Quem me dera ouvir de alguém A voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia Que contasse não uma violência, mas uma cobardia Não, são todos o ideal se os dois se me falam Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos Ah, estou farto de semideuses Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Oi, Felipe É, faz o tempo que a gente não se vê, né? Ah, não estou bem não Eu, Felipe, estou desgastada Hoje o dia aqui no consultório foi super exaustivo Não, você sabe aquele link? Parece que todos os pacientes mais chavos, mais complicados, mais mimimi Marcam consulta Pronto, foi eu, o dia Não se acredita que eu atendi um paciente de primeira consulta, né? Que veio, entrou no meu consultório Quando ele entrou Eu já tinha atendido 20 pacientes Daqueles pacientes que são de plano de saúde Que um ano paga pra gente 45 reais E só deposita 3 meses depois da nossa conta Pronto, eu já tinha atendido uns 20 pacientes Ele entrou no meu consultório E eu perguntei pra ele, né? Boa tarde, senhor Acréssio O que é que está havendo? Aí ele disse pra mim Não está havendo nada Eu estou vindo aqui exatamente para que não haja E eu olhei assim pra ele Eu pensei O que é que essa criatura veio fazer no consultório de ortopedia? Aí Quando ele começou a falar Eu entendi Que ele vinha Estava buscando prevenção Ele se queixava de dores Enfim, nos joelhos Quando treinava Não, não 32 anos Aí E se queixava Enfim Estava vindo à consulta Exatamente pra que não é moro rício Enfim E aí A consulta Detalhe Ele não esperou a propedêutica E já veio me dizer O seguinte Ah, já sei o que fazer Eu vou descartar A máquina Que eu faço Onde eu sinto mais dor no joelho A decpress Vou descartar na academia Esse aparelho Eu olhei pra ele E disse Olha, o senhor vai fazer O que eu vou dizer agora Entendeu? Ah, pela Não, rapaz A gente estuda tanto É seis anos de graduação Residência A gente sabe Que serra a gente come Né? Exatamente Os perrengues Que a gente passa E aí Vem o paciente Sabe O cidadão comum Porque paga o plano Merreca Que paga 45 reais Ao profissional Exatamente Exatamente Aí acho que pode chegar Aqui no consultório Sambando Dizendo Gracinha A gente que sabe Qual é o tratamento Adequado pra ele Exatamente E prevenção Veja É Importante também Mas Quer dizer Mimimi Mimimi Exatamente Não Outro dia Foi uma enfermura No hospital Sua Suma Isso Ela Se aproximou De mim E disse Estela Você não quer Colocar os residentes Da medicina Junto ali Com os da enfermagem Não? Na enfermaria? Não Porque eu acho Importante Que eles Importante Pra formação Deles Que eles Estejam Juntos Que trabalhem Juntos Que discutam Os casos Juntos É É E aí Eu olhei pra ela Assim Eu disse Como é Minha filha E ela repetiu O que eu tinha dito Aí eu disse Olha Em primeiro lugar Estela Não Doutora Estela Aí antes de eu prosseguir Ela me interrompeu Aí disse A senhora tem doutorado? Eu olhei pra ela Eu já não tava enxergando Não acredita Olha Pense Parece que essas coisas Só acontecem Com quem? É Aí eu disse Não 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 fui doutorado Não estudei doutorado Mas eu sou médica É Tu sabe que às vezes A gente tem que dizer Óbvio, né? Aí Ela disse Olha a resposta Presta atenção Ainda não acabou Não Ousadia total Aí ela disse Pois bem Pois bem Eu me chamo Carla Sou enfermeira Estudei doutorado Vou continuar me chamando de Estela Mas a partir de agora Em diante Eu gostaria que a senhora me chamasse Doutora Carla Porque eu sou enfermeira Mas fiz doutorado Eu olhei assim Mas é muito Então sabia, né? É Não Absurdo 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 total Total Eita Olha Eu tenho que ir Porque o vigilante Já está apagando aqui As luzes Da antessala Da recepção Se eu não for agora Vou ficar presa Aqui no prédio É Tá bom A gente se fala depois Isso Tá bom Beijo Tchau 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 Que bom que você conseguiu vir Mas Você não sabe o que aconteceu Eu tenho que te contar Lembra quando você me falou Por telefone, né? Que tinha uns pacientes Que estavam peitando você Coisa do tipo Enfrentando assim Aconteceu a mesma coisa comigo É Eu nunca perdi o hábito De fazer caridade Eu sempre No meu consultório Pelo menos uma vez por semana Eu atendo A pobreada do SUS Assim, né? E aí Faz uns três meses atrás Mas eu tava Lá no meu consultório Nesse dia, né? Tinha atendido Pessoal do SUS Tinha atendido já Uma pá de gente E aí eu fui chamar Um senhorzinho E ele tava assim Semilogia a gente faz, né? Logo quando a gente bate a cara Como paciente Assim, né? Bate o olho no paciente E aí Era um senhorzinho Todo desgrenhado Assim Todo Nossa Desneutado E A roupa toda manchada Por baixo das unhas Assim Cheio de terra Assim, sabe? Parece que nunca vi um sabão E aí eu chamei ele Falei Olha Você não precisa vir informal Aqui Mas no mínimo Tem que ter, né? Porque assim Você não pega mal pra mim, né? E você acredita Que ele teve a audácia De falar pra mim Que ele não Se arrumou assim Porque ele não conseguia Nem tomar banho direito? Aí eu já vi Que eu ia ter problema Com esse cara Porque tava na cara Que ele é desses Assim, preguiçosos Que não gostam de trabalhar Assim, né? É... Imagina Pra fazer as outras coisas Mas tudo bem Fui Entrei com ele Tirei história Pedi os exames Passei a medicação E assim Ele tem Chagas Coração Pertrofiado Imenso E gigantesco Assim Um dos maiores que eu já vi Na minha vida Depois eu te passo Eu falo pelo Whats E o coração Assim, nem consegue Bombear direito E aí Assim, até aí Tudo bem Mas você não acredita O que ele falou comigo Essa semana Eu fui chamar ele Fui na porta Lá chamar ele E aí ele veio Assim, tal Devagarzinho Passou por mim No meu ofegante Falou Nossa, doutor Pra mim Sua sala Tá cada vez mais longe Aí É... Não aguentei Sim, tudo bem Que ele tem insuficiência cardíaca Mas Ter preguiça até Pra andar É foda E aí É... Na consulta Você acredita Que ele ainda Teve audácia De falar Assim Me questionar Perguntando Que ele ouviu Com a vizinha E na internet Que ele podia entrar Na fila de transplantes E aí eu expliquei pra ele Que eu tava fazendo um favor Pra ele Não colocando ele Na lista de transplantes Porque vai que ele entra Na lista de transplantes E recebe esse coração Né Ele ia parar De receber o auxílio Do governo E ia precisar Trabalhar Ele não ia trabalhar Porque ele é preguiçoso Ele vai acabar Morrendo de fome E assim Antes morrer Do coração Que é de uma vez só Do que morrer de fome Que você fica sofrendo E tudo mais Né E... Assim É... Nunca que eu Doutor Felipe Zerbin Assim Vou colocar um paciente Desse na mesa Pra sujar o meu nome O nome da minha família O meu consultório Jamais Assim E... Nossa senhora Mas Você Eu falo demais Né E você Como é que você tá Já decidiu O que a gente vai pedir Pode entrar Seu Walter Sente-se Dá licença Sente-se Ali na recepção Na sala de espera Porque foram horas e horas De cirurgia A gente ligava pro senhor Pro senhor vir buscá-la Assim que ela se recuperasse Não precisava ficar lá esperando Doutor Doutor Estou ouvindo a senhora Porque eu tô próximo Mas e aí Como o senhor vai levar? Ó Eu pego a pepita Vou devagarzinho Bem devagar É umas 24h daqui Devagar eu chego lá com ela Eu chego Eu chego Seu Walter Mas ela acabou de sofrer uma cirurgia Ela acabou de sair da anestesia As patinhas dela ainda não tem firmeza Ela tá recuperando Ela não tem a mínima condição de ir andando Não tem O senhor não tem um filho Um parente Alguém que possa vir buscá-los? Não doutora Minha mulher morreu faz 5 anos Meus filhos Eu não vejo há mais de 3 anos doutora Amigos Não tenho doutora Não tenho Nenhum vizinho Nenhum conhecido De onde o senhor mora Que possa fazer essa gentileza pro senhor De vir buscar? Doutora Eu sou ele Você tá emosentado Meus amigos já se foram Eu tenho certeza Que eu não pertenço mais a esse mundo doutora Ai seu Walter O que a gente pode fazer é o seguinte A gente pode ligar Eu tenho um conhecido meu Sim Que ele faz um serviço de taxidório Sim E ele pode pegar a pepita e o senhor E levar até a sua casa Pode ser assim? Pode fazer o que? Então eu vou ligar pra ele Então isso a gente já resolveu Sim Só que o senhor também tem que saber Que daqui a 7 dias tem que trazer ela pra eu dar uma olhada Deve pra tirar os pontos Não pode esquecer 7 dias E fora isso O senhor consegue dar injeção nela? Não doutora Não tenho a mínima condição de dar injeção Não tenho a mínima Então eu vou prescrever aqui Isso a gente dá um jeito Eu vou prescrever aqui O antibiótico pro senhor Dá pra pepita Sim Então antibiótico via oral O anti-inflamatório também O analgésico Mas tem que dar no horário certinho Tudo certinho Por 7 dias E trazer ela pra tirar os pontos E o mais importante Tem que pôr aquele colar Pra que ela não mexa nos pontos Porque se ela mexer nos pontos Aí abre a cirurgia É muito perigoso Então o senhor tem que fazer isso Tem que se comprometer A dar a medicação tudo certinho Daqui Eu prescrevi É isso aqui A receita Tá tudo explicadinho aí pro senhor Só que eu vou dar conta doutora? Dá conta sim É só fazer o que tá escrito aí Seu pauta Posso te ligar? Se eu tiver dúvida De alguma coisa doutora? Pode Pode me ligar sim Sabe A senhora Uma pessoa muito gentil Sabia? Ah, obrigada Posso fazer uma pergunta pra senhora doutora? Pode, seu Walter Pode fazer sim Depois que passar essa confusão toda Com a pepita Eu poderia assim Uma vez por semana Dar uma passadinha aqui Pra contar como ela tá andando Se tá tudo bem Lógico Lógico, seu Walter Lógico Obrigado Tchau 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 O grupo Borboleta Apresentará o curta intitulado Casulo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E SE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Sem reduzi-los Juventude Nós ainda somos moços Podemos perder algum tempo Sem perder a vida inteira Não temos amado acima de todas as coisas Não temos aceito que não se entende Porque não queremos passar por todos Temos amontoado coisas e seguranças Por não termos um ao outro Não nos temos entregue a nós mesmos Pois isso seria começo de uma vida longa E nós a tememos Temos mantido em segredo a nossa morte Para tornar a nossa vida possível Temos disfarçado com falso amor A nossa indiferença Sabendo que a nossa indiferença É a angústia disfarçada Temos disfarçado com um pequeno medo O grande medo maior E por isso nunca falamos No que realmente importa Falar no que realmente importa É considerado uma gafe Não temos sido puros E ingênuos Para não rirmos de nós mesmos E para que no fim do dia Possamos dizer Pelo menos não foi todo E assim Não ficarmos perplexos Antes de apagar a luz Quarenta anos e nenhum problema resolvido Sequer colocado Nenhuma carta escrita Nem recebida Todos os homens voltam para casa Estão menos livres Mas levam jornais E soletram o mundo Sabendo que o perdem Faça com que a minha solidão Não me destrua Faça com que a minha solidão Me sirva de companhia Faça com que eu tenha coragem de me enfrentar Faz com que eu saiba ficar com o nada E mesmo assim Me sentir como se estivesse pleno de tudo Tudo é tão incerto E por isso preciso de tempo Tempo para o meu café Tempo para eu sentir a vida É minha história Tempo para lidar com as minhas cicatrizes todas Nunca lidei bem com as incertezas Mas eu gosto delas Me tiram um pouco de ar Mas me fazem ver a beleza dos caminhos surpreendentes A vida é difícil E relações são complexas Porque eu e você somos complexos também Mas ainda podemos ser preenchidos de amor Mesmo aos pedaços Mesmo com toda a história que carregamos Tenho me encontrado e me amado cada vez mais Amado todos os desertos e fragilidades dentro de mim Espero que você se ame o suficiente Para também amar todos os pedaços e fragilidades da sua trajetória Porque as suas subjetividades Fazem o teu ser E agora, que tal você se juntar a nós Para um bate-papo no Google Meet? O link está aqui embaixo E também no chat ao vivo do YouTube Até lá! Tchau! 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 Tchau!